Bom dia pessoal, tudo bem? Vamos começando mais um vídeo. Eu com meu cabelo, sem pentear. Nós vamos começando aqui mais um vídeo em Jerusalém. E hoje nós temos coisas especiais. Que coisas especiais nós temos? Mar morto. Vamos andar de cabelo também. E vamos em Jericó. Ó, sabe de cor, hein? Tá ansiosa? Será? Então hoje nós vamos começar por Jericó. Depois nós vamos na Genesis Land. E nós vamos também ao Mar Morto. Então hoje o vídeo tá especial. Esse é o nosso itinerário da caravana no dia de hoje. Então você vai acompanhar tudo. Então já sabe, ó. Fica até o final do vídeo. Dê aquele like. Se inscreve no canal. Ativa as notificações pra não perder os próximos vídeos. Combinado? E nos conte aqui o que é que tá achando dessa aventura. Deixa aí nos comentários. E ó, lembrando que em 2024 já temos outra agendada já. Final de julho de 2024 nós vamos Egito e Israel. Serão 15 dias de aventura. 15 dias conhecendo Egito e depois a Terra Santa. Vamos ver muitas coisas sobre Moisés no Egito. É, é, gente. Então prepara que essa vai ser também magnífica e inesquecível. Então agora, vambora pro nosso itinerário. Vamos lá. Geripó. Chegamos, hein, Geripó. Chegamos, hein, Geripó. Bom, pessoal. Chegamos aqui em uma loja em Geripó dos produtos do Mar Morto, né? Vou mostrar aqui algumas coisas pra vocês, mas os preços só tem ali com ela, né? Aqui pelo menos alguns não tem o preço. Se tiver eu vou falar pra vocês. E aqui é uma loja de brasileiros. Isso mesmo. A moça que tá apresentando ali os produtos é brasileira, do Rio Grande do Sul. E também tem um outro rapaz aqui, o Mohamed, que é brasileiro. Se eu não me engano, se eu não me engano, de Goiás. Olha só que legal a loja, ó. Produtos de tudo quanto é tipo. Esse aqui, ó, é um pra limpar o pé. Esse é pra limpar o corpo. Fica na faixa de 15 a 10 dólares. O menorzinho aqui é 15. Mas eles sempre dão desconto. Vou colocar o preço, depois dá desconto. Esse aqui é um shampoo também, preto, né? Por causa da lama do Mar Morto, né? Shampoo. Shampoo, 49 dólares o shampoo. Mas, sempre tem desconto. Esses produtos são caros realmente, viu, pessoal? Aqui esse produto, 59 dólares. Esse aqui, é uma máscara. Para o cabelo. Ó, peguei no flagra aqui, ó. A Simone já ficando doida, já. E o Rodrigo atentando, ó. Atentando, compra, compra, compra. Eu falei pra ela, compre alguma coisa, pra você arrepender depois, porque aqui é o único. É, é assim mesmo. É loja de brasileiro, né? Porque eu não preciso de nada, né? Ah, é, olha. E o Rodrigo, vai comprar uma máscara? Eu vou comprar uma máscara pra ficar pelo menos uns 3 meses com ela. Talvez você vai melhorar um pouquinho as brugas. Olha, já tô máscara. Ó, isso aqui é também para os pés, ó. Desodorante e para trazer representantes, alguma coisa assim. Você comprou já, né? Já comprei a minha sacola. O que você comprou? É pro coco. Esse aqui é pro coco. Ah, olha, de abacate, cara. É. E esse é para os pés. Para os pés, né? Que eu acabei de mostrar aqui. Que legal. Muito bom, hein? Olha aqui, vamos ver. Então essa loja aqui, pessoal, fica em Jericó. Então a gente chegou em Jericó, nós já viemos direto pra cá. Esse aqui é o óleo sensual. Eita, olha aí para os casais, ó. O óleo sensual. Então, aqui, ó, tá 39 dólares. Eu acho que eu vou dar um para o Daniel. Quer um óleo sensual, Daniel? Pra você passar no corpinho? Ontem me come um frango. Essa é a frase do filme, né? Olha aqui, ó. O que mais? Ah, tem esse aqui também, ó. Esse aqui, deixa eu ver o que que é. Ah, é uma aromaterapia para o corpo. Acho que é isso, ó. De baunilha, 39 dólares. O que mais? Perfumes. Comprar dois, leva um, ó. Tá vendo? Perfumes. O que mais, ó? Tudo produto. A mulherada aqui fica louca, viu, gente? Fica louca. Anticelulite, ó. 45 dólares, olha aí, ó. Anticelulite. Lembrando, são produtos do Mar Morto. Olha isso aqui, ó. Olha a felicidade no rosto, olha. Olha só. Ó, aqui tem mais produtos, ó. Esse aqui é um shampoo de queratina. É, olha. Para cabelos oleosos, será? Acho que é. Esse aqui tá 35 dólares. E esse é o condicionador. Condicionador. E aqui é, você compra um, ganha outro. Então a promoção deles aqui, você vê aqui, ó. 39 dólares. Só que você compra um, 35 dólares, né? Você compra um, você ganha o outro. E tem vários produtos ali que você compra um. E você pode escolher o que você quer levar. E pode ser qualquer outro produto. Então, compra um, leva outro. Bem legal. Olha aqui, ó. Outro shampoo, ó. Black Mud. Aí, ó. Sempre tem um shampoo, vários tipos de shampoos. Esse aqui, ó. Óleo de Marrocos. 59 dólares. Que legal, gente. Vamos dar a volta ali. Deixa eu mostrar o outro lado ali. Ó, tá aparecendo aqui, ó. Olha que legal, gente. Vamos pro outro lado da loja. Esse aqui é o quê? 15 dólares. Ah, esse aqui, ó. É um creme pra mão e unhas. Olha isso. Ó, sabonetes também, gente. Sabonetes também. 4 sabonetes por 20 dólares. São produtos especiais, né? Olha aí. São gel. 15 dólares. 15 dólares. De aloe vera. De aloe vera. Ó, o Rodrigo. Já tá experimentando aí, ó. Ó, Renato. Ó, ele de Argan. Ó, o cabelo. Tá brilhando na hora, ó. O Rodrigo já tá usando na própria loja. Tô melecado, né? É, o Cargan. Muito produto, gente. Nossa. Ó, o sal do mar morto, ó. Sal do mar morto. Esse aqui tá 3 por 10. 3 por 10. Sal do mar morto. Aqui tem mais um outro produto. Deixa eu ver. É meio mole. Ah, tá. É a lama lá do mar morto. É genuína, né? Essa aqui também. Eles tão vendendo, só que você vê. Tem preço. Não tem preço aqui, mas eu acho que é 3 por 10 também. Aqui é o pacote com a lama do mar morto, ó. Então, tudo feito. Falamos aí do mar morto, né? Que é meio de sinal, muitos falam, né? Traz bastante benefícios. Muito produto mesmo, gente. Olha isso aqui, ó. Olha quantos produtos, olha. Ah, ali tem mais um monte, né? Aqui, ó. Deixa eu ver o que é isso. Aroma. Tratamento de spa. Ah, é enriquecido com aloe vera. Esse aqui. Compra dois, leva um. Quanto? 29 dólares. Nossa, gente. Muita coisa mesmo. Muita coisa. Bom, daqui a pouco nós vamos pra uma outra loja, agora, onde é com várias coisas que são doces. Então, eu vou mostrar agora pra vocês. Vambora. Olha o Daniel aí, ó. Com suas comprinhas. Tudo faz mulheres da minha vida. É isso aí. Vamos agora pra loja de doces. Ó, pessoal. Antes da gente ir ali pra outra loja ali, aqui eu tive o prazer de novo, né? Em 2018, nós viemos com um grupo pra cá. Eu conheci o Mohamed. Brasileiro. Brasileiro, isso. E agora, mais uma vez, né? E o ano que vem, com o nosso outro grupo, que vai ser gigantesco também, vamos voltar aqui, né? Prazer te ver de novo, viu? Prazer, amigo. Fala da loja aqui, qual que é o nome da loja. Como o pessoal vai achar também que pode vir em outros grupos, pode vir sozinho, né? Isso. Vem, pessoal. Olha só. Bom dia primeiro. Seja bem-vindo sempre aqui em Jericó. É um território palestino, no caso, né? Da Terra Santa. E aqui seria o local do Monte da Tentação. Claro, o Monte da Tentação fica aqui próximo. E o nome da loja, pra ficar bem mais correto, né? É. O nome da loja é Galeria da Tentação, certo? Bem, os produtos que a gente tem seriam cosméticos, Duma Morto, todos eles, como minerais Duma Morto. Temos uma linha completa terapêutica, que é bem interessante, pra vários tipos de produtos de pele, quanto tratamento pra dores no corpo. Até até bonito, pra em caso de diabetes, colesterol, pra quem perder, quem quiser perder um pouquinho de peso, mesmo, temos aqui também, né? Linhas com retinol, linhas com rosa mosquita. E o nosso amigo aqui sempre vem aqui, nesse nosso trabalho, de confiança, vocês serão sempre recebendo com brasileiros. São três brasileiros na loja. Se eu não tiver, tem meus companheiros que estão aqui com presente, né? E é uma loja completa com tudo, tanto tratamento facial, quanto corporal. Com certeza, vocês vão amar os produtos. Muito bem. Então, pessoal, vem, nossa caravana passa aqui. O pessoal fez um monte de compra aqui, hein? O nome da loja já diz, né? Como é que é mesmo? Galeria, da tentação. E também outra coisa importante, é livre de imposto. Muito mais econômico, de que vários lugares que você pode passar por aqui, tá bom? Isso é muito bom, informação valiosa. Aqui você não paga imposto, gente. Então, aqui, ó, eu vou mostrar a Simone. Olha a sacolinha dela já. Pessoal, aqui saiu o equipado hoje da caravana. Então, ó, irmão, muito obrigado pela satisfação de ver de novo, viu? Obrigado, gente. Valeu, vamos continuar nos passeios. Então, olha aí, pessoal, a loja da tentação. A mulherada fica doida aqui, né? Creme, colagem, creme para os pés, creme para tudo, né? E com os minerais do Mar Morto, né? Então, todo mundo que passa por aqui, com certeza, quer levar, né? Alguma coisa, quer levar lembranças, né? Para a família, para a mãe, para os irmãos, né? Então, é esse em mente, né? Bastante óleo. E são bem cheirosos os produtos, os perfumes também, né? E tem alguma coisa de joias também. Bastante creme. Tem creme para tudo, né? Sabonete, shampoos, linha de máscara, capilares também, né? Muito boas. Shampoo. Então, pessoal, quem vir aqui, né? Para a Palestina, não pode deixar de conhecer que é a loja da tentação. É um brasileiro, né? Tá bom? Fica a dica, então, para vocês aí. Pessoal, agora nós estamos aqui, ó. Saímos da loja do Mohamed ali, dos produtos do Mar Morto. Nós vamos nessa galeria. Olha lá, tem show gallery. Aqui foi onde eu tirei uma foto, até com uma roupa árabe, bem legal. E aqui, na galeria da tentação. Por quê? Porque o monte da tentação está aqui, ó. Está aqui. Esse é o monte da tentação. Esse é o monte, aonde Jesus, né? A Bíblia nos conta, foi levado. Para ele foi mostrado, né? Os reinos do mundo. E foi dito para ele que, olha, se você quiser, né? Se prostrar, quem diz para ele? Ou o satanás, né? Você se prostrar e adorar. Tudo isso será seu, né? Esse é o local. E aí, Josevani? Esse é o monte da tentação, cara. É bom ver a história de perto, né? Olha isso. É lindo demais. Eu estava acabando de refletir isso, né? Satanás trouxe Cristo até ali. Exato. E falou para ele, se tu me prostrares, eu te darei todos esses reinos. Mostrou todos os reinos da terra. E foi ali que Cristo falou para ele. Adorarás somente ao Senhor teu Deus. E tem um teleférico até que leva mais para cima ali, viu? Esse é o lugar, gente. Esse é o lugar. Emocionante. Olha lá o rapazinho no camelo, ó. E agora vamos ali na loja. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Na galeria da Temptation Gallery. Galeria da Tentação. Olha, pessoal. Aqui agora eu estou na loja, aqui na galeria da Tentação. Tem vários produtos, né? Aqui tem as correntinhas que começam aqui no fundo, ó. Prataria, tem um monte de coisa. Aqui, ó. E tem muita louça. Olha que linda. A loja é muito bonita, ó. Olha, tem aquele ovo, ó. Que bonito. Deixa eu deixar a dona Lúcia e a louca agora. É, né? Olha aí, gente, ó. Olha aí, pessoal. Olha que bonito esse aqui, ó. Muita coisa aqui não tem preço, tá? Tem que perguntar, tá, gente? Por isso que eu não estou falando. Olha aqui, ó. Olha a taça. Bonita demais, gente. Olha. Olha esses sinos aqui, ó. Que legal. Olha o kit para o chazinho, ó. Que bonito. Muita coisa bonita mesmo, gente. Aqui tem também muito doce, tá? Os doces árabes. Olha aqui, ó. A prataria. Olha que legal esse aqui, ó. Esse aqui é um abridor, gente, olha. De jafa. Que legal. Aqui são os doces, gente. São maravilhosos, ó. Olha que legal. Doces, os doces, os doces. Nosso vendedor aí, ó. Hello to Brazil. Brasil. Brasil. Viva Brasil. Olha aqui, esse aqui é muito bom, pessoal. Esse aqui é muito bom, muito gostoso. Tem um tipo de um amendoim aqui, parece. Muito doce, olha. É, acho que é amendoim aqui. É, os doces aqui são maravilhosos, tá? Esse daqui verde, esse amarelo, são gostosos. Esse aqui é aquela fruta, como que é o nome? Agora eu me esqueci. Isso é uma fruta, né? É. Gostoso. Damasco. Damasco, isso, o Damasco. Nos ajudou aqui, nossa amiga. Aqui pode experimentar, gente? Tudo. Ó, pode experimentar. Tahini. Tahini. This is honey, zatar, olive oil. Esse é azeite. Azeite, tahini. Esse é de amendoim. Não, olha aqui. This is honey. Honey, this. É mel. É mel, mel, honey. Yeah, yeah. E esse é aquele ali, ó. É tipo o orelha, né? Vamos ver. Bread. Ah, esse é pro cumpão, ó. Yeah, yeah. How do I use this one? How do I use this one? This one is kiwi. Limão, papaya. Ah, kiwi, limão. Papaya, mamão. De mamão é gostoso, viu? Kiwi, limão e mamão, gente. E figo. Mas sim figo, de limão é gostoso. Bom esse aí? Vamos ver esse aqui, ó. Hum, thank you. O pistache. O pistache? Ó, com pistache ele tá falando aqui pra nós, ó. O pistache. E essa loja, pessoal, fica na mesma região aqui, tá? Que eu falei pra vocês. Vamos experimentar isso aqui. Abre pra mim, por favor. Pode experimentar isso aqui, tá? Um só. Ó, ele tá te dando aí. Esse aí vai abrir aqui pra mim, ó. Esse aqui, ó, é um de pistache, ó. Hum. Gente, é muito bom. Não gosto. Ah, você pegou aí. Ah, você pegou um aí. Muito bom. Very good. Oh, thank you. Ah, ganhei mais um aqui, ó. Muito bom, gente. Esse aqui pode experimentar. Você pode experimentar isso. Mas não sei o que é. Papaya, limão, kiwi. Mamão, limão, kiwi. Dry food. Você pode experimentar. É muito gostoso, viu? Lindo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não quero ser recordado. Você é de Brazil. Brazil. Nice to meet you. Esse vídeo, nice to meet you. Qual é o seu nome? Meu nome é Zid. Zid? Yeah. Ah, meu nome é Renato. Renato? Yeah. This is a hard name. Yeah. Maybe I'll change to John. Nice to meet you. That's amazing, brother. Aí sim, ó, a Linh, ó. A Linh já tá acarada, ó. Já posso misturar com a população. Olha que legal, pessoal, ó. Rapaz aqui, bem simpático aqui, ó, né? Conversou comigo aqui, ó. Olha aqui, é muito doce, ó. Muito doce aqui. Muito mesmo, ó. É isso, ó. Todos os tipos. Esse aqui é um kitzinho que eles vendem, ó. Aqui é o outro kitzinho, ó, também. Dois caminhas. Com muito doce. Dois portais. E eles falam aqui um... Eles arrastam um pouquinho o português, né? Eles conseguem se comunicar. Aqui as camisetas, ó. Olha que legal. Também tem roupas aqui. Tem os lenços, né? Olha que lindo, ó. Olha que lindo, ó. Olha que lindo, né? Olha o ovo aqui, ó. Olha o ovo aqui, ó. Olha o ovo aqui, ó. Muito lindo, gente. E lembrando que já é a área controlada pela autoridade palestina. E tranquilo, gente. Eu falo pra vocês. Pode vir tranquilo, de boa. Os brasileiros, eles gostam demais. Tem que fazer compra aqui, porque não tem imposto. É, não tem imposto. Muito bom fazer compra. Olha aí, ó. Olha que lindo, ó. Bolsas também, ó. Muita coisa, gente. E ali eu vou mostrar o outro lado da loja, ó. O pessoal comprando bastante. Ó, o Rodrigo já fez suas compras aí, ó. Opa, o pessoal é bom aqui, hein? Peguei no flaga, o Rodrigo, fazendo as compras dele, ó. Aqui, tem até chinelos ali, gente. Olha que legal, ó. Olha as sandálias. Ó. Que lindo, ó. Ó, a Marta já comprou, ó. 20 dólares. Tá bom, hein? Olha. Eu já comprei mala. E é couro? É couro, né? Nossa, muito bem, ó. Ó, a Benita já comprou até a mala dela. Comprar as sandálias. Qual delas? Acho que é essa, né? Tá bonita, hein? E aí tem regulagem. As duas são bem bonitas, viu? Aquela outra tem a vantagem de ter regulagem, exatamente. Aqui, ó. Você só pode experimentar e levar, ó. Chaveiros, olha aí, ó. Olha os caras aqui, gente. Legal? Sapinho. Tem muita coisa, gente. Olha aí, ó. E um bloco. Ó, o dinheiro fica aí tranquilo, ó. Pra dar o troco. Muito bom, gente. É isso aí. É o que a nossa caravana aí mostra, né? Pra vocês esses vídeos. Que te proporciona. Você pode fazer suas compras tranquilo. Olha aqui, ó. Mas é isso, né? É isso. É... Agora nós vamos partir ali pro nosso itinerário, né? Vamos seguir nossa viagem. Que hoje... Hoje ainda tem muito pra se ver. E lembrando, nesse vídeo ainda tem o mar morto. Só começou o vídeo, viu? Vambora. Vamos lá. Olha aqui, ó. Uma árabe. Olha, a árabe tá igualzinha. Eu já ia encerrar essa parte aqui, mas ó. Já estou saindo a caráter da loja. Muito bem, hein? É. Ficou bom? Ficou bom. Ficou bom. Olha que legal. Muito bem, gente. Muito bom. Vamos lá, então. Finalizar com a nossa árabe aqui, ó. Olha aí. Olha aqui, ó. Outra árabe aqui, ó. Todos, ó. As mulheres vão sair a caráter aqui, ó. Nossa, eu tô igualzinho a árabe. Viva Brasileiro! Viva Brasileiro! Viva Brasileiro! Viva Brasileiro! Viva Brasileiro! É isso aí, pessoal. Vamos embora. Vamos continuar. Viva Brasileiro! Viva Brasileiro! Viva Brasileiro! Viva Brasileiro! Vamos ver agora a árvore de Zaqueu, olha como eu estou. Bom pessoal, agora aqui em Jericó nós chegamos na árvore de Zaqueu, olha que lugar. Isso daqui eu coloquei lá na última loja que a gente estava, depois que eu pausei o vídeo, conversando lá com o pessoal, eu coloquei isso aqui para a gente tirar uma foto depois, bem legal. E aqui pessoal, olha só, quando Jesus chegou na cidade, tinha um homem chamado Zaqueu, em hebraico Zaqueu, é assim conhecido, e ele queria porque queria ver Jesus, então ele decidiu subir na árvore para poder conseguir ver Jesus. E a tradição disso, que é esse local, existe uma dúvida se foi esta árvore ou uma anterior a ela, mas que essa é muito antiga. Mas o local é esse, e essa, pela tradição, é a árvore de Zaqueu. Muito legal, né pessoal? Muito emocionante. Jericó, que é conhecida como a cidade mais antiga do mundo. Mais de 10 mil anos de idade, segundo o que a tradição nos conta. Então o nosso passeio é super completo, e você vai poder conhecer tantos lugares maravilhosos. Olha aí. Que lindo, né gente? Olha aí, ó. Estamos todos caracterizados aqui. Todos caracterizados, né? Olha só que legal, Silvio, ó. Estamos de Jericó, Palestina, bem da Figueira, onde Zaqueu subiu. Qual que é a sensação? Vem a Figueira de Zaqueu, árvore de Zaqueu. É uma sensação assim, muito boa. É. É um sonho. Emocionante? Emocionante. Que legal. Olha aí, todos vindo aqui, vê, ó. Nossa caravana aqui, o pessoal todo. Olha aí, ó. A árvore de Zaqueu. Que legal, né, gente? Bom, vamos continuando o nosso trajeto, que a gente já tem que almoçar ainda, pra depois andar de camelos, e vocês vão conferir tudo nesse vídeo. Deixa um comentário, você gostaria de me conhecer aqui? Árvore de Zaqueu? Comenta aí. Lindo, gente. Vamos lá. Bom, agora vamos para o almoço, pessoal. Vamos almoçar aqui em um hotel em Jericó. Olha o hotel, que bonito esse aqui, ó. Muito bom. Então vamos pegar o elevador, pra subir e almoçar. E eu ainda tô aqui de árabe, ó. Olha o Daniel aqui também. Ok. Isso aí, Daniel. Todo mundo lá caráter, ó. Todo mundo lá caráter. Vambora, almoçar. O hotel é muito bonito, hein, pessoal. Banheiros aqui. Vou pro restaurante. Vamos para o restaurante. Vamos ver, né? É bem diferente, né? Porque já estou com fome. Tá com fome? Bastante. Vamos lá, gente, pessoal. E em Dubai. Olha esse aqui em Jericó, gente. Muito bonito, viu? Tem um cheirinho gostoso aqui dentro. Muito chique. Tudo que é de Deus, né? O homem é muito eterno. Muito chique mesmo. Pra cá, pra cá, gente. Aqui, ó. Aqui, ó. Restaurante, ó. Vamos pro restaurante. Aqui. Welcome. Vamos lá. Olha aí, gente. Que chique. Olha. Muito bonita, hein? Olha aí, ó. Muito bonita, hein, ó. Ah, e tem um vinho aí, quem disse que não tem? Pessoal, banheiro por ali, tá? Nossa, não. Banheiro ali. Quero só o vídeo disso. Pra cá, né? Muito bem, ó. Ah, que legal. Aqui acertava o nome, ó. Olha aí, ó. Olha aqui, ó. Que lugar bonito, né, gente? Muito bonito o lugar, hein? Ó, ó. Vou mostrar ali, ó. Pessoal tudo sentando já. Nossa caravana. Tudo muito bem organizado. Muito bem arrumado. Tudo lindo. Aqui tem até um sofá, ó. Nas mesas aqui, ó. De elite, ó. Que legal, gente. Pessoal, vou mostrar aqui pra vocês, no hotel aqui em Jericó, né? Eu, de árabe, o banquete esperando a gente. Olha isso aqui, ó. Vou mostrar. Eu vou fazer depois o meu prato, ó. Aqui são as especiarias deles, né? Que eu não sei nominar aqui muita coisa. São molhos, legumes, né? São legumes, vários tipos de molhos. Olha lá, ó. Aqui tem o hummus. Esse aqui eu não sei o que é, parece uma batata, né? Uma coisa assim. Olha aí, ó. Aqui tem o arroz, ó. O Ricardo vai mostrando aí, ó. Carne com legumes. Olha, carne com legumes. Aqui temos frango. Frango, olha aí, ó. Frango. Aqui temos uma lasanha. Meu Deus, olha aí, gente. Uma lasanha. Aqui batatas. Batatas. Olha as batatas, gente. Tá cara boa essa batata, hein? Tá linda. Aqui tem um tubarão, tubarão? É, um peixe. Olha um peixe, gente. Olha aqui, ó. Esse é o que? É um salmão? É um salmão. Salmão. Olha, gente. Que lindo, hein? Que lindo, hein? Muito bem. Do outro lado é a mesma coisa, aí o pessoal já tá se servindo lá. Olha aí, ó. Maravilhoso. Então vou fazer meu prato de amostra pra vocês. Pratinho feito, agora vamos almoçar, ó. Peguei batata, arroz, peguei salada, peguei frango. Olha o frango aqui, ó. Peguei um negócio que eu não sei o que é. E esse aqui é a lasanha. E arroz. Então batata, uma carne também. Já vendo que dentro da coisa de batata já dá, né? Arroz e lasanha. Agora vamos comer. Olha a da Simone, ó. Tá vendo? Simone, come um pouquinho. Olha como tá o prato da Simone, é o meu. Misericórdia. Dá até vergonha, gente. Pedreiro, parece pedreiro. É que eu tô tomando pulmada ali, gente. Não reparem, tá? Não reparem. Que enjericórdia eu tô trabalhando, não me reparem, ó. Arroz muito gostoso. Renato, você lembra, ou foi no Rupa que você tava? Acho que foi. Aquele jantar, o que nós, o último lá, no hotel, quando a gente daí não podia, a gente ia embora de manhã, que tinha um bife, que a gente não sabia o que comia, que tinha camarada também. Eu lembro. Ó, o que é lindo. Calma. Quantas vezes isso já veio pra Caribe? Essa é a quarta vez. Quarta vez? É, eu já conheço bastante. Ah, que legal. Quarta nós vamos ter... Vamos almoçar, vamos pro passeio de Camila agora. Quarta, tu. Vamos ao passo a 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 passo Olha aqui pessoal, os camelos já preparados, chegamos, então chegamos aqui na Genesis Land e aqui nós estamos vendo já os camelos preparados para o passeio, tadinhas, vamos ter que trabalhar né olha só, temos um, dois, três, quatro, cinco, seis camelos aqui, já prontos para o trabalho, ele está cansadinho, tadinha, está dormindo, está cansadinho tudo mastigando, olha aqui a gente Chegamos aqui ó, vamos lá Vamos lá gente, vamos sentar agora aqui, vamos aguardar as instruções Na lojinha ali já Olha aqui ó, bem típico né, na tenda A tenda é evoluída, tem ar condicionado É né, uma tenda mais moderna Então chegou aqui, tem uma tenda né, ela tem um ar condicionado aqui, bom Nossa, sentei bem na frente dele, coisa boa Bem geladinho né E agora ó, o pessoal já tudo chegando já Vamos aguardar agora as instruções aqui na tenda, para poder ver o passeio, vocês acompanham logo agora Agora o povo já está subindo, no camelo Para trás, para trás, para trás Qual a sensação? Boa? Tira a foto, tremedeira. Tira e manda pra mim. Tava tremedeira aqui, tem medo da água. Estão com medo? Estou empurrando, coitado do cabelo aqui. Olha qual é forte aí. Agora entendi porque que ele é fingidinho. E ele está comendo de boa, olha lá o Gabriel. Olha o Gabriel, o Gabriel está igualzinho da época. Será que ele está comendo? O meu está baixando. Ele está se gostando. Vai segurando. Se estiver comendo, o Gabriel está comendo. Se for quando ela está comendo? Não vai segurar. A gente vai ver com o governo. Quem é assaltador. Essas são são bem altas. Ai sim, a dor de quatro Olha, a minha rinda lá na frente Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá É uma nóis, vamos lá Vamos lá, vamos lá É difícil, gente É difícil Não, essa tem que ir Essa tem que ir Eu andei só uma voltinha da outra vez Agora estou fazendo bastante E o pessoal todo atrás aqui, vamos acompanhando Depois vai trocar O primeiro grupo Saiu, nós vamos conhecer Como era a tenda de Abraão Vamos lá Olha aí Olha isso, gente Olha que legal Olha lá As tendas Vamos ver a explicação aqui Olha essa vista, gente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Agora na tenda Olha aí Olha aí Como era a fenda de Abraão Olha aí Olha aí Um material que não vai ser Muito pesado Muito peso Para colocar sobre o camelo Ninguém quer saber o que é Quer adivinhar o que é? É lã Lã O que eles dizem? 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 Não, é o cabelo de um animal Especial no pelo da cabra Is that when you weave it together After the first time it rains Depois da primeira vez que chove It becomes impermeable Now, I chose to talk about my tent first Quero falar primeiro da minha tenda Por que? Porque eu sou famoso por duas coisas Eu sou famoso por duas coisas Eu sou famoso por duas coisas Eu sou famoso por saber que há um Deus Primeiro Eu sou o primeiro em saber que eu sou um Deus E a segunda coisa Eu sou famoso por hospitalidade Segundo é que eu sou bom em receber a gente Não hospitalizar 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 Now, it's easy to see When you look at the desert When you look at the desert It's easy to see Why hospitality was important During my time It's easy to understand It's easy to understand It's easy to understand Because if you ran out of water in the desert Because if you ran out of water in the desert And you brought yourself to a tent And you brought yourself to a tent If they don't help you If they don't help you It's the difference between life and death It's a matter of life So it's easy to see During Abraham's time Why hospitality is important Então já podemos entender Por que na época de Abraham Foi tão importante esse tema de hospitalidade But it's not so easy to see Why hospitality is so important today Mas não é tão fácil ver Por que é tão importante hoje em dia And I would make an argument That hospitality is even more important today E eu vou até falar que hoje É mais importante ainda do que antes Because once you've broken bread With somebody Once you've broken You've eaten bread together with somebody It's a famous expression Broken bread Dividir o pão Dividir o pão When you share When you share Quando você compartilha o seu pão Com alguém Espero que vocês conhecem Porque os outros brazilians Então Resumda a sua relação Em boa a sua relação Com eles Na verdade É que ao que estou falando Você sabe Uma vez Você se senta numa mausa com alguém E você vai vir ao homem Ou você sat at someone o outro saiba e você não vê-los por muitos anos, você vê-los e ainda tem uma conexão. Ou você senta com alguém que você não viu há muito tempo e do nada... Isso é real power! Se você está passando pela rua... ... e alguém está... ... e você está nervoso com ele... ... e você quer dirigir até encontrar ele no celular... ... e lhe dar o olho, certo? Mas aí você vê que essa pessoa lá já te ofereceu o pão dele. O que vai acontecer? Você passou de ser tão bravo... ... e ser um bom amigo de novo. ... e ser um bom amigo de novo. Isso é real power! Isso é uma força de verdade! E eu não sou pastor, ou preacher, ou priest... ... ... e ser isso que a gente vai lembrar de fazer cada dia. Hospitality with new people. Hospitalidade com novas pessoas. Se todo mundo fizer isso... ... 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 Muito bom, muito bom, uma aguinha agora, tudo. Bom, água fresca no deserto, o que mais precisa, né? É. Olha aí, ó. Tem mais água, deixa eu pegar mais um pouquinho de água. Olha aí, ó. Vou pegar mais um pouquinho de água, porque a sede tá grande, viu, gente? E deserto à frente, vocês estão vendo a gente tomar aqui e com o deserto à frente, olha isso. Olha a vista. Saúde. Olha o Ricardo aqui, ó. Com as frutas, né? Eu esqueço sempre o nome dessa. Damasco. Damasco, olha aqui, gente. Damasco, tâmaras, né? Tâmaras. Damasco, olha aí, ó. Muito bom. E agora, eles estão trazendo café e chá. Boa, né? Chá. Chá, café. Café. Vou pegar um café agora, gente. Tá contando agora pra gente andar de camelo. Chegar nossa vez. Café, pessoal, aqui é sem açúcar. E não é ruim, né? Não. Não é ruim. É como se fosse uma erva, um chá, viu? É. Por isso ele fica mais fraco, a gente vai ver órgão, né? Exato. Muito bom. Muito gostoso. Olha ali a cena ali, ó. O pessoal tudo tomando ali, ó. Na tenda de amor. Compartilhando. Olha lá, mais café, mais chá. Nossa, cházinho agora. Deixa o calor. Que legal, hein? Chá, café, chá. Muito bom, gente. Experiência, né? Então, assim como era feito no tempo de Abraão, né? Tinha a tenda, a hospitalidade. Os estrangeiros chegavam, eles ofereciam, né? Água, comida, né? Ofereciam essa hospitalidade linda pra pessoa poder depois prosseguir com viagem. Muito bom. Agora, vou terminar aqui. Nós vamos andar de camelo. Então, aqui o pessoal, ó. Comendo, bebendo, na tenda de Abraão. O pessoal dando as caramelo. Muito ouvindo. Lá atrás, quando fica, você fica meio na coroa, né? Aham, já fez. E arrumar mais lepti na presa. Aqui o pessoal já comeu. Ficou melhor porque eu não sou o carro. Senão, ficaria melhor. E aí, estão gostando? Muito, muito. Uma experiência sensacional, assim, esperada. Surpreso. Eu não imaginava que fosse tão bom como está sendo. Olha lá, agora o Laurence das Arábias. E aí, Simone, o que você sentiu aí? Da hora. Só faltou a minha boca. As pernas doem, viu? A gente faz assim que deu câimbra. Doidona, né? Deu câimbra. Tem que seguir o ritmo. Aqui, ó. Ficicurando. Ficicurando. Ficicurando, assim. Ficicurando, assim. Ficicurando. 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 E aí, minha gente? Mel, tá filmando aí? Tá filmando. Meu potosa! É dando um no tchauzinho pra cá, ó! A cabeça dele é tão pequena. Como é que faz isso com a bala? Vai, vai! É assim, né? A cabeça dele é tão pequena. Lume de cabelo, lume de cabelo! Renato! Acortece, né? O Renato, o Daniel, vamos lá! Ele vai precisar de novo! Ah, tá aqui! Ok! O camelo tira a gente na bicuda! Ó, nós vamos partir! Nós vamos partir! É nóis! Eu morro, tira a bicuda! É nóis! Tá com o cabelo, bem devagarzinho, porque a gente é a cúter! Meu, alegre respaldo aqui! Ah, agora vocês vão ver, que é bom para nós! É bom demais! Agora eu quero ver a cara de sofrimento de cada um! E aí Renato, qual a sensação? E as cãibras? As cãibras que não vem estão matando, Renato. É o idoso. É muito bom, esses cabelos são muito gracinhos. A cadeira é muito alta, meus braços. A cadeira é muito grande. 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 Eu não quero mais a profissão. E aí Simone? A cadeira é muito grande. Da hora, muito bom. Tá montando minha moto, fechando ele. Aí a caravana. Depois a foto também dá as mãos com a minha mão. Vai mesmo. Tem hora, tem hora. Muito bom. Muito bom. Oi, acho que tem. Laurence da Arábia. Laurence da Arábia. E aí, como foi? Da hora, da hora. Agora vai ser o Daniel. Vamos tomar o Daniel aí. Agora eu quero ver o Camilo falar Ai, Daniel. Eu não estou preparado para o Camilo. O Camilo tem que estar preparado para mim. Vambora. Olha aí, ó. Agora vai, hein? Agora vai, hein? Eita coisa bonita. É nóis. Vamos tirar a mão. As doidinhas. Vem, mandem. É sempre. Vem, mandem. Vem, mandem. Vem, mandem. Vem, mandem. Vem, mandem. Vem, mandem. Repete aí, que o vídeo tinha pausado. Repete aí. As doidinhas da Arábia. Não, repete aí, Flavinho. Chama o povo. Falta você aqui. Estou esperando você aqui. Ano que vem. Entre em contato com o Ricardo ali, ó. Ricardo Paiva. Aí, ó. Repete aí, que tu tinha pausado o vídeo. Ricardo Paiva. Venha passear com a gente. 011-797-566-2539. Só te aguardamos com a ligação. Aí, gente. Que maravilha, ó. É. Espera você, hein? Passou. Ó. Segura agora aí, Daniel. Forte aí, ó. Mãe, segura forte aí na frente, agora. Então, pra descer, é pra trás? Pra trás. Pra trás. Pra trás. Pra trás. Aê. Pra trás. Pra trás. Pra trás. Faço um pouco. Foi mais fácil. E aí? Pra descer mais fácil. Bom? Cuidado que não. Cuidado que não. Aquele ali. Ele fica querendo um monte de chave. Aquele ali. Aquele ali. Aquele ali. Aquele ali. Aquele ali. Nós vamos para o Mar Morto. Pra finalizar o nosso dia. Né? Então. Vocês verão aí. O Mar Morto daqui a pouco. O pessoal tá agoniado. Querendo ver. Conhecer. Querendo testar. É. Se flutua ou não. Mas flutua sim. Vocês vão ver a partir de agora. Estamos indo pra lá. Olha que paisagem, né? Aqui, gente. Totalmente deserto, né? Nós saímos de lá. Daquele lado lá. E. Passeio lá de Camilos. Excelente. Com o céu. Muito feliz. Muito alegre. Gostou demais. Né? Vocês estão acompanhando. Vocês são parte aí. Da nossa caravana. Você que tá assistindo agora aí. Então. Agora. É. Vamos lá pro Mar Morto. Também. Pra finalizar o dia. Que tá sendo mágico. Excelente. Né? E amanhã. O dia também vai ser muito importante. Então. Tem muito mais ainda pra ver. em Jerusalém. Simone andou de camelo. Né? Muito legal. O que que você achou? Divertido. Muito divertido. E agora vamos pro Mar Morto, né? Isso aí. Gente. Na hora de subir. E descer. No meu camelo. Né? Na hora que ele sobe. Que ele fica em pé. Depois ele desce. É. Realmente é o momento mais tenso ali. Que é onde você pode cair, né? Porque ele dá uma jogada pra frente. Depois uma jogada pra trás. Aí você tem que fazer muita força no braço ali. Pra poder controlar. Pra não ser jogado, né? Então ali é onde muitas pessoas tem dificuldade. Acaba caindo. Mas o dia segura ali, né? O pessoal tudo segura. Mas foi muito. É uma experiência assim, gente. Sem palavras. Espero que vocês estejam gostando desse conteúdo que eu estou compartilhando com vocês no canal. Que daqui pra frente vai ser muito comum aqui pra todos vocês. mostrando aí países. Mostrando como é a vida. Mostrando como é a culinária. Tudo, né? Curiosidades. Falar sobre as frontecias envolvendo Israel. Muita coisa. Então vocês vão gostar bastante. Tenho certeza. Então já deixa o like, ó. Não se inscreveu até aqui no vídeo. No canal. Assiste o vídeo até aqui que você se inscreveu. Se inscreve. Pra você não perder os próximos que estão emocionantes. Fechou? Agora vamos lá pro Mar Morto. Olha aí que maravilhoso. E a caravana tá aqui, gente, ó. E agora a gente começa a sentir já o ouvido. Dentro daqueles estalinhos, né? Ficando no pito e tal. Porque estamos indo pro Mar Morto e vai, né? Descendo, descendo. É o ponto mais baixo da terra, né? Então a gente vai descendo e o ouvido já vai dando aqueles estalos. É bem legal. Vamos lá. Confere agora o Mar Morto. Que lindo. Chegamos ao Mar Morto. Aqui é a praia de Calia. Welcome. Entrada dos grupos por aqui. Vamos lá. Com papel, com papel, com papel. Bom, pessoal. Já peguei e me molei aqui no vestiário, né? A gente se troca. Coloquei a sunga aqui. E agora nós vamos descer pro Mar Morto. Olha aí. Acompanha comigo aí Olha que top, gente Vamos testar a cibóia? Você vai testar? Eu já comprovei, hein? Cibóia de verdade, hein? Vamos ver, né? Então vamos lá Pode descer aí Pessoas do mundo inteiro por aqui, gente É um lugar realmente maravilhoso Maravilhoso, realmente Olha lá, ó Aqui uma descida grande, gente Meu calção caiu aqui já Ó, pode ver A gente saiu lá de cima e continua descendo Vai descendo, descendo, descendo Olha isso Olha que lugar, gente Maravilhoso Ó, aqui até Olha aí, ó As barraquinhas Na praia, né? Vamos lá Conseguindo, ó, estamos chegando Deu uma caminhada boa, hein, gente? Meu Deus A gente anda, hein? Chegar uns 5 minutinhos de caminhada, né? É, acho que mais ou menos isso Mas é só descida Na descida todo o santo ajuda É, eu quero é ver voltar Eu quero ver voltar Vamos lá Olha que legal Vamos ali no cantinho, ali tem, ó Tem bastante pedra A gente pode deixar as coisas ali Vamos ver se a gente vai no cantinho aqui, gente Cuidado porque aqui escorrega bastante, viu? Só deita devagarinho Cuidado com o olho Solta o corpo Olha aí, gente Boia Só relaxa agora Cuidado, ó Não deixa entrar no ouvido nem no olho É muito sal, gente Não pode deixar pegar no olho, tá? Agora Vamos lá Vamos lá agora Olha isso Gente É maravilhoso, olha aí Que isso, cara Gente, foi um pinguinho de água na minha boca É tão forte É muito sal, muito sal Ó, vou nadar aí, ó Só soltar o corpo Gente É maravilhoso É só soltar o corpo É isso aí E aí, você não vem? Ó o casal aqui Ainda tô boiando Todo mundo boiando No mar morto Gente, é maravilhoso Você tem que experimentar isso Que sensação, cara Ó, vou falar O meu cotovelo Tem algum corte Que tá ardendo pra caramba É por causa do sal, né? O corte que você tiver, gente Vai arder Mas, ó Não posso Só ficar deitado Importante Não deixar pegar no olho E nem no ouvido, né? Bom Muito sal Meu pé também tá ardendo Tá Gente É maravilhoso Até de ficar em pé Ó, ó Água segura, né? Puxa Água segura Deixa a Simone boiar agora um pouquinho Aí, ó Aqui tem menos pedra Né? Menos pedra Olha aí, ó Olha que legal, gente Vamos mostrar nosso pessoal Olha aí, ó E aí, comprovando? Boia mesmo? Boia Tô boiando É bom? Eu nem tirei o chapéu Que não vai poder molhar a cabeça É, é Gostoso, né? Só soltar o corpo Relaxa Fica por aqui, ó Fica por aqui Aí, ó Até o Noah Vai, faz aí Noah Pra gente gravar Deu um bairro no camelo Aê O Noah ficou com medo do camelo, gente Não, ficou por lá Olha aí, ó Essa eu preciso registrar Tá com medo do quê? Tá com medo Ah, bom Ele tava com medo Porque aqui As pedras doem aqui Mas aqui tá sem pedra, ó Não Vem pra cá devagarinho Que aqui tá sem pedra As pedras doem aqui realmente O pé É só aqui no começo, né? É Aqui já não tem pedra, ó Aqui já não tem pedra Eu tô parecendo bêbada Relaxa, Anua, relaxa A lama A lama Tem acho que ali, ó Naquele canto lá Tá vendo o povo lá, ó Lá naquele canto lá, ó E deve ter por aqui também na beirada, ó Aqui, deixa eu ver Aqui acho que é areia Areia É, ali deve ter lama, ó Aqui é areia É salgada demais, né? Gente, é maravilhoso Uma sensação gostosa Vamos ver, Daniel A lama tem ali, ó No chão Tem lá, ó Só ir investigando aí, ó Ai, não consigo, não consigo Não faz isso Que isso? Eu não consigo virar Que isso? Ainda bem que eu gravei Que você não consegue? O que que você não consegue? Eu não consigo ficar É Ó, vou te mostrar Não tem medo Você não afunda, ó Toque Ó Assim, ó Pega assim Pegou no meu olho agora Me ajuda a levantar, mano Não passa mais na mão Ele vai lavar Ele vai lavar o olho Entrou? Põe óculos de sol, Renato Ó, o Daniel O meu já tem umas gotinhas aqui, ó Eu tava vindo sem Daí eu vi que você falou isso Foi ótimo Porque é tipo uma blindagem Então fala pro pessoal Que foi uma boa ideia Foi uma boa ideia Colocar óculos de sol Porque Pra não pingar no olho É É uma boa mesmo Você tem que vir na próxima, mãe Chama o pessoal pra vir Fala pra Qual é o nome? Eu só me esqueço o nome dela Dona Mariângela Dona Mariângela Dona Mariângela Venha Venha pra cá Eu tô filmando vocês Olha, o corpo sobe, meu O corpo sobe Só respingou um pouco de água nele Pegou dentro do olho E ele tá lavando lá em cima Porque realmente causa muita dor Arde muito Dependendo da quantidade A pessoa tem que correr pro hospital Correr pro médico Quando for ficar em pé É melhor fechar o olho Se tá sem óculos Fecha o olho Depois ficar em pé E pingou Puff, vem o olho Olha lá Olha só Sabe aquele filme do Predador? Ela já está elameada Dizem que rejuvenesce Então eu quero sair daqui 10 anos Mais logo Tem como eu sair com 10 anos? Deve ter Wi-Fi aqui Tem como Eu não entendi o que ele falou Olha o nome É do céu É do céu Abre aí Toma aí Ai, eu não trouxe a minha câmera Nossa, tu viu lá que lava o olho lá É? Faz assim, ó Aê Onde vocês acharam a lama? Ô, Rodriguinho, ajuda ela aqui Tirou umas fotinhas minhas depois Conseguiu ligar? Gente Que lugar gostoso Tô falando pra vocês Aqui é maravilhoso Maravilhoso, gente Tá com uma gotinha na lente Se eu passar o dedo agora Vai zoar Mostra o braço enlameado Olha, Deus passou no lama Todo mundo passando lama Todo mundo enlameado Olha aí, ó E aí, vale a pena vir na caravana? Claro, vale Você me divertiu bastante? Claro Eu me diverti, né? Uma turma muito especial Que legal, né? Muito Falei, falei Vai ser uma ligação pra sempre Todo mundo Vai, vai Foi muito bom Tá sendo muito bom Que legal, gente? Que legal, gente E aí? Relaxa aí, ó Olha esse take, ó Olha o Daniel atropelando a Simone Eu não vi E o Renato e o Dani não fala Eu só deixando E aí, gostoso? Muito bom Vale a pena vir na caravana? Nossa, muito Tua pena Vale Olha E seu irmão ainda falou Põe o óculos também É ótimo O meu já pegou no olho já Tive que correr lavar lá Então Mostra muito Vem, eu venho Legal Olha minha mãe Já está o delamiado, ó Tem que passar mais, né? Isso tá pouco Deixa eu ver Tá pouco, a lama? Tem que passar mais Olha o braço ainda É ruim de pegar Lá no canto tem, ó É onde que é? Aqui? É aqui, ó Deixa eu ver Eu sou pequena, não dá, né? Deixa eu ver Deixa eu ver Onde que é? Aqui? Aqui, ó Sem tira Passa aqui Olha Olha Faz um tratamento aqui Mostra, filma aí Aê Aê Aê, gente, ó Vai vendo, ó Centro de estética aqui É um passando o outro Olha aqui Olha que legal Aê Aê Aqui que tem bastante Vamos passar bastante É, nas costas aqui É Cheio de barro De lama Aê Todo mundo aqui, ó Fazendo o seu tratamento Básico de beleza O Rodrigo com aquela roupa lá Tá parecendo o Kiko Quando foi pra Acapulco O Rodrigo Tá parecendo o Kiko Quando foi pra Acapulco Coitado Tá vermelho pra caramba E a roupinha dele, ó Tá vermelho E tá com a roupinha, né Coitado, Rodrigo É vermelho Tô calmo Aqui tem bastante, ó Aqui tem bastante, ó Aqui tem muita lama Aqui tem? Segura aqui, ó Segura aqui, ó Segura aqui Olha, pega no meu pé Peraí, peraí Peraí, peraí Bati no meu pé Ai, gente Bati no meu pé Ai, gente Deu uma pancada no meu Deus Ó, já Esse Vita Ficando importante Já queimei meu olho Agora deu uma pancada no meu dedo Aqui, gente Dedo machucado Que eu tô vendo estrela Ai, quero mais É aquela dor que vem com tudo Aí vai aliviando Melhorou agora Ai Nossa, que pancada Ó, Thalita fazendo o seu tratamento Vip aqui, ó Ó, ela Ela é a campeã Passa no ombro, Thalita Aí Aê Obrigada Olha Tá gostando? Muito Tô adorando Convido o pessoal pra vir pra Israel Venham, venham pra Israel Olha, o Mar Morto é maravilhoso também Como tudo, né Aqui A culinária é maravilhosa Acho que eu já engordei Dois quilos Muito bom Muito bom Vem, ó É, Renata É muita forma Mas, Tânia Você passou tanta Tanta lama Que tu vai virar uma estátua Daqui a pouco Ela tá secando A armada A Tânia passou bem A Tânia vai fazer resultado Tem lama lá Vão ter Tem água Tem água Mas, eu vou nadando que nem um pátio É assim Então eu não tenho que afundar E eu tô indo, ó Eu tô sendo errada, ó Papi, papi Quebra, papi Olha que beleza, gente Maravilha Não afunda Fez o contraste Do seu cabelo É a lama Muito bom Queria fazer uma cirurgia plástica Natural 100 vezes mais salgado Que a água do mar normal Exatamente O mar morto é isso, gente E é maravilhoso, ó Tô boiando aqui sem esforço nenhum, ó E a água vai me levando, ó Pro seu lado Aí você vem aqui por baixo, ó Só movimenta, ó Eu tô com medo Dá pra colocar a GoPro por baixo d'água, né? Queria fazer uma filmagem Eu acho que dá Só não sei o que vai acontecer Põe pra fazer Vou fazer Vai Vocês conseguem ver por baixo do mar morto A gente, infelizmente, não pode mergulhar aqui Apesar da vontade Ó, vamos ver a mão do Renato por baixo ali, ó E aí, Rodrigão? Pessoal, é maravilhoso Eu ainda não boiei Porque eu tô com o celular na mão que fazendo gravação Mas daqui a pouco eu vou boiar Tá boiando Realmente, a água, ela parece que puxa você É muito bom, pessoal Incrível Olha, pessoal, quanta gente, ó Aí o pessoal fica sentado com as cadeirinhas aqui na beira do mar morto Tem os guarda-sol Tem os guarda-sol lá em cima Bem bacana, ó E a água É quente Incrivelmente quente Gostosa Geralmente a água é gelada, né? Pra gente entrar na praia A gente entra molhando um pouquinho de cada vez E aqui não A gente pode entrar tranquilo A água já é morninha, não passa frio É muito bom E o céu azul, né? 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 Renato, lembrando O Renato tá só curtindo A minha é Jordânia Jordânia A minha é Jordânia É Jordânia Ele vai boiar, né? Calma, calma A minha é Jordânia Vai, vai, vai Sérgio, não, vai Eu tô curtindo 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 Ó, a dona Vera Que veio nessa rua lá Não solto nada Pode, né? Pode manter Solta Relaxa Só relaxa Ninguém solta Ela tá com medo de boiar Relaxa Relaxa Eu não solto Eu não vou Eu não vou Renato Faz como o do Juventus Chega I fly Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Confirme, confirme 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 Relaxa 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 Aí eu vou Me debater E vou entrar Vamos jantar Gente Maravilhoso Maravilhoso E se divertindo Bastante Vendo tudo isso aqui Falta você Deixa eu encerrar o vídeo No Mar Morto de hoje Porque daqui nós vamos voltar pro hotel Já vimos lá Nosso jantar Esse vídeo ficou bastante longo Não vou nem colocar o jantar Porque é igual o de ontem É o mesmo hotel E é maravilhoso Como vocês viram E amanhã ainda tem um dia Cheio de atividades Então aqui nós vamos curtir o restinho Do Mar Morto E vocês ficam com essa imagem maravilhosa Minha mãe tentando boiar ali A caravana inteira Gente, você tem que vir Ano que vem Tem a caravana Também a segunda Segunda edição Só que essa vai ser Egito e Israel 15 dias Então vem gente 15 Meio mês Meio mês de aventura pessoal Compensa demais Chamo o Ricardo Paiva Lá da ProMuro Turismos E vem pra caravana Que aqui é tudo muito especial Cada dia é uma aventura diferente Além das emoções É muito emocionante né gente Eu poderia ser para vários momentos emocionantes Felizes né Um dos meus preferidos Foi dentro do barco No Mar da Galiléia Então é realmente maravilhoso Então eu te convido realmente Para estar aqui conosco Nós estaremos Na caravana do ano que vem Tá bom E vamos poder participar juntos De todas essas aventuras E vamos ter uma ligação Para sempre Como nós temos agora Com todo esse povo maravilhoso É tomando café juntos Almoçando Passeando Jantando Muitas risadas Muita alegria E é isso Então ó Um forte abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E pode ser Que no final desse vídeo aqui Ainda tem uma surpresa Vamos ver se vou conseguir A noite Se tiver Vai ser só um corte aqui Para uma surpresa final E acabou o vídeo Um forte abraço gente Valeu Tchau Olha esse lugar A noite Pessoal Jerusalém A noite E onde estamos No Muro das Lamentações A noite Eu tinha que fazer um Um vídeo curto Para mostrar para vocês Aqui Que lugar E aí estamos A noite Quem diria que nós íamos voltar Aqui agora Exatamente Didi é bonito Mas olha A noite é muito linda Lindo né Aí Daniel Voltou ao Muro das Lamentações A noite Estamos de volta Olha o Renan aí Dá um recadinho Brasil aí Tá nos guiando A noite Hoje eu tô aqui Passeando com o Renato Barros Passeando aqui Na Cidade Velha Você tá convidado aí Pra vir Próxima vez também Vai ser Experiência incrível E é linda a noite Aqui é linda Linda a noite Pessoal Vai no banheiro Olha isso Gente Que lugar lindo Aqui faltam palavras Gente Olha lá O Muro das Lamentações Eu diria que a gente ia voltar Aqui E aqui é o ponto O pessoal vem tudo aqui E fica aqui Muitos grupos A gente vê bastante grupos Aqui no tempo dos feriados E das orações Aqui fica lotado 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 Completamente Você consegue ver nada Do chão aqui Completamente Chega pros judeus Vendo fazer oração Que legal É lindo Principalmente Setembro Setembro Que eles vão fazer A Sliphot Que é a Fide Pergão Uhum Daí isso aqui Toda noite Faz setembro Lotado também Lotado Lotado É isso aí pessoal Um videozinho extra Muro das Lamentações Aqui mais uma vez Dessa vez A noite Olha só Que lugar É isso aí Gente Muito bom Forte abraço Que brilho Que brilho